Música Sétimo prêmio Sai Brasil de Jornalismo e o Mecânico Online veio até São Paulo, dessa vez não apenas para cobertura, mas também para participar. Vá, segunda colocação como melhor matéria na categoria de internet, uma alegria imensa para toda a equipe, para o Mecânico Online e principalmente para você que participa, que é a razão de existir o Mecânico Online. A gente só tem aqui que agradecer ao internauta, às empresas que acreditam no nosso trabalho e de um modo geral a todo mundo que está junto, que direto e indiretamente ajuda o Mecânico Online. E você então vai acompanhar como foi a realização dessa premiação aqui em São Paulo. E o dia 27 de agosto foi especial. O Mecânico Online foi um dos vencedores do sétimo prêmio Sai Brasil de Jornalismo, promovido pela Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. A cerimônia de premiação aconteceu na sede da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. Segundo a menção honrosa da categoria internet, esse veio de longe, Tarcísio Dias. Matéria Audi e Tron, um novo princípio de propulsão, publicada no portal Mecânico Online. Tarcísio, parabéns. 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 Menções honrosas na categoria Impresso para Marcelo Moura, Isabela Iubi da revista Época e Vinícius Romero da revista Autodata Na categoria Internet, menções honrosas para Tarcísio Dias do Mecânico Online e Jorge Augusto do jornal eletrônico Brasil Tours Os destaques na categoria Impresso foram para Rose Campos do jornal interno Mais Facens e Marcos de Oliveira da revista Pesquisa Fapesp com a jornalista Dinorah Ereno Já na categoria Internet, os destaques foram Inês Correa do portal Momentum Online e Luiz Pérez do site Carprest O seu portal e revista multimídia Mecânico Online veio acompanhar a sétima edição do prêmio Sai Brasil de Jornalismo Ricardo, mais uma vez um grande prêmio, uma grande festa para o jornalismo especializado Exatamente, é o encontro da engenharia da mobilidade, é o encontro da inovação com a comunicação Então, qual é a grande vantagem desse prêmio? O que ele proporciona para o consumidor, para o brasileiro que é apaixonado por mobilidade, apaixonado por automóvel? É exatamente o encontro de você ter o acesso às informações de uma maneira fácil, de uma maneira rápida e de uma maneira profissional É o que conseguimos aqui, premiando jornalistas de muita competência, com prêmios, com diplomas Que acabam fazendo a diferença entre o jornalismo tradicional, mas sim o jornalismo específico da engenharia brasileira O Mecânico Online fica muito feliz, eu estou bastante feliz hoje, a gente conseguiu estar classificado aí Participando desse prêmio com a internet, com a nossa matéria Mas como é que foi a participação dos jornalistas, como é que foi o entrosamento realmente nesse prêmio? Esse é o sétimo prêmio e a cada ano que passa a gente melhora um pouquinho mais essa ideia É com o feedback que nós recebemos dos jornalistas, é com a análise que nós fazemos depois no nosso escritório lá do SIE Esse prêmio está evoluindo cada ano que passa A gente percebe que a participação é cada vez maior, dá trabalho para os jurados, que são muitos artigos para serem lidos Mas a gente faz isso com muito amor e com muita vontade de mostrar para o público brasileiro a qualidade do jornalista brasileiro Já falando em continuidade, o que a gente pode esperar aí das ações da SIE que vão acontecer logo, logo, logo? Bom, o grande evento do SIE ainda vai acontecer, é o nosso congresso técnico, é o maior congresso técnico da engenharia de mobilidade da América Latina É o segundo maior do mundo, vai acontecer em São Paulo, no Shopping Center Norte, de 7 a 9 de outubro E com certeza tem muitas surpresas reservadas lá, vale a pena que você venha para o congresso Invista seu tempo, porque realmente as surpresas vão acontecer nesse congresso O sétimo prêmio SAE Brasil de Jornalismo, a participação da Mercedes, Mário, mais uma vez a Mercedes incentivando as matérias, tecnologia, inovações A oportunidade de a gente estar junto com a SAE, sendo patrocinador do sétimo prêmio SAE Brasil de Jornalismo, é muito importante para a Mercedes É uma maneira que a Mercedes tem de se aproximar do jornalista automotivo, de toda a equipe de jornalismo automotivo do Brasil Uma maneira que a gente tem de reconhecer esse profissional, premiar as principais matérias, as principais reportagens Afinal de contas, a indústria automobilística depende da imprensa especializada para que ela divulgue as nossas novidades, as nossas tecnologias E os esforços que a indústria automobilística tem no mercado brasileiro para trazer coisas novas, equipamentos de segurança, equipamentos que reduzem a emissão de poluentes, etc Então a imprensa é parte da indústria automobilística no Brasil, é parte da história E o mínimo que a Mercedes pode fazer é estar patrocinando o prêmio como uma forma de reconhecimento É uma satisfação poder fazer parte do prêmio SAE Brasil de Jornalismo Sétima edição, cada ano mais sucesso, maior número de participantes É, foram mais de 350 trabalhos inscritos e esse número vem crescendo ano após ano A Mercedes está junto do prêmio nos últimos dois anos, ano passado e esse ano Uma experiência muito positiva para nós, pretendemos continuar como parceiros, patrocinadores do prêmio nas próximas edições E convidamos a todos os jornalistas do setor a participarem cada vez mais no prêmio de jornalismo A gente fica muito feliz também em ver que o prêmio é nacional e Pernambuco, dessa vez, representado na categoria de internet Tarcísio, é verdade, o prêmio é nacional, sempre foi nacional e esse é um ponto muito importante Que a gente consiga descentralizar daquele eixo São Paulo, Rio, um pouco no sul dos polos da indústria automobilística O automóvel, o caminhão, a van, o ônibus, os produtos estão rodando no Brasil inteiro, estão servindo a sociedade no Brasil inteiro Então é importante que a gente tenha profissionais qualificados tecnicamente que possam escrever sobre a nossa indústria, sobre as nossas tecnologias no Brasil todo Então quanto mais jornalistas participarem de todo o território nacional, melhor o prêmio ficará, melhor a indústria ficará no nosso país também Aliás, a Mercedes, eu falei de todos os produtos, automóvel, caminhões, ônibus e vans Aliás, a Mercedes-Benz é a única marca que atua em todos esses segmentos da indústria automobilística no Brasil Aliás, a Mercedes-Benz é a única marca que atua em todos esses segmentos da indústria automobilística no Brasil